O nosso manifesto eleitoral, o Sr. Presidente da Câmara, era algo que desde cedo identificou como sendo uma déficit que a cidade tinha em número de parques infantis disponíveis para a população, numa cidade que se quer atrativa para famílias. Foi identificado quer na altura da campanha e nós iniciamos um projeto com uma dimensão grande, que pretendemos executar no ano de 2015 e durante o ano de 2016 e que pretende dotar a cidade e por isso é que eles estão, os parques que estamos a executar e aqueles que já finalizaram têm uma amplitude geográfica grande, portanto são espalhados pela cidade e portanto dotar a cidade de parques de proximidade, que também é algo importante em que as pessoas possam, digamos num espaço curto da sua casa, ter à disposição um parque infantil para lhes oferirem com as suas crianças. Neste momento terminamos já um grande número de parques que tínhamos iniciado a obra já em 2015. Estamos prestes a abrir uma série de outros que estão agora a terminar, nomeadamente o Parque de São Roque que está apenas quase à espera que a relva cresça para estados muníveis. Temos também o parque que é muito esperado por toda a população na Ariosa e que nós desde cedo, nas reuniões que tivemos até com associações de moradores, acedemos em rever todo o espaço verde, mas também em estudar através dos censos e daqueles estudos demográficos que fizemos, acedemos em perceber exatamente se aquela zona era uma das zonas necessitadas e isso foi resultado dos estudos e por isso é que implementamos lá o parque e é um parque com alguma dimensão, que também espero que muito brevemente, porque ele está a terminar neste momento a instalação dos equipamentos, também vai estar disponível. E entretanto nos últimos tempos fomos abrindo à cidade uma série de espaços, este que nós aqui estamos hoje, do Foco, mas também o do Viso, que era um espaço que necessitava de alguma regeneração na zona do verde onde ele se insere. Portanto, nós temos aproveitado estas instalações destes parques infantis para, digamos, à custa daquilo que é um parque infantil e de motivar a presença de crianças e, portanto, de famílias, também recuperar estes espaços, dando-lhes uma nova vida e a sua envolvente, nomeadamente todo o aspecto verde, tem sido também objeto de algum cuidado. O que mais me agrada é ver as pessoas usufruírem destes espaços, são espaços novos que não existiam até o momento e, de repente, ao passar por eles, vemos crianças e com toda a vivacidade que as crianças trazem a estes locais. Eu acho que isso é um orgulho, acho que temos de estar todos muito felizes neste momento pela cidade ter, digamos, vindo a compensar aquilo que era uma debilidade clara do município. Também houve outro trabalho que foi feito, nomeadamente identificando a falta de equipamentos inclusivos em alguns dos parques infantis. Não é possível neste momento, até porque a dimensão de alguns não nos permite, em termos equipamentos em todos os parques, mas fizemos esse esforço. Dotamos neste momento o Covelo com alguns equipamentos também sui generos, nomeadamente para pessoas com deficiência, portanto, mas também para fazer a aproximação de pessoas que possam aprender a linguagem gestual, etc. Portanto, temos essa vontade também de trabalhar nesse âmbito, tornando a Porto uma cidade cada vez mais inclusiva e faremos isso também noutros espaços. De facto, é uma perspectiva que nós queremos ter de que as cidades inclusivas fazem-se olhando de uma perspectiva transversal, portanto, e aqui os parques infantis, obviamente, também têm a contar. Eu penso que finalizaremos o ano com, digamos, uma cobertura geográfica muito mais interessante da cidade, mas não invalida que há outros que nós queremos continuar a desenvolver, nomeadamente alguns espaços que vamos despenalizar à cidade, que faça sentido incluir parques para que a população mais jovem, digamos assim, possa usufruir. Portanto, eu diria que será um trabalho contínuo. O grande esforço financeiro que até que a Câmara agora alucou para este projeto é um colmatar de uma deficiência que a cidade tinha. Colmatar desta deficiência, o que nós temos que fazer é, obviamente, fazer aquilo que fazemos desde há algum tempo para cá, que é mantê-los em boas condições, e para isso eu também tenho que apelar ao civismo e a que as pessoas que usufruem desses parques façam elas próprias a vigilância dos mesmos. Todos os parques têm números para ligar em caso de problemas, nomeadamente para a polícia, etc., porque é da nossa responsabilidade manter e ajudar a Câmara a manter esses espaços sem condições e iremos, obviamente, continuar este processo.